E aí galera, referências do Treino em Foco. Pô, nós estamos em 2020, começando 2020 e retomando aqui a gravação das gravações das referências do Treino em Foco. E para abrir o ano 2020 trouxemos aqui um professor para apresentar, provavelmente, muito provavelmente, eu já conheço. E esse professor milita aí na área da Educação Física, contribuindo para a Educação Física Nacional há muito tempo. Há muito tempo esse professor vem contribuindo com a área de uma forma bastante expressiva. E eu estou me referindo ao professor Mauro Ghiselini. O professor Mauro Ghiselini recentemente terminou o seu doutorado, mas muito antes de fazer e concluir seu doutorado ele já vinha contribuindo com a área da Educação Física, participando principalmente em cursos, ministrando cursos em congresso. Quantos são aí, Caio? 176 participações. 176? Só isso? Só isso. Só 176 participações em curso e congresso, ministrando cursos pelo Brasil afora. Então, é um professor que já vem há anos, como eu disse, participando, produzindo material, contribuindo com a área de Educação Física. E uma peculiaridade, particularmente em cursos ministrados aí por todo o território nacional, é um formato que o professor tem contribuído. Uma outra forma que o professor Mauro Ghiselini tem contribuído é através de cursos online, isso mais recentemente, e trabalha atualmente com o treinamento multifuncional. É o que nós vemos ele se empenhando em apresentar, discutir esse tipo, esse formato de treinamento multifuncional. Então, vale aí a apresentação do professor, vale a pesquisa. Se vocês ainda não conhecem, é importante conhecer o professor, acompanhar um pouco do trabalho do professor Mauro Ghiselini, se atualizar na área dele, particularmente nesse aspecto que eu falei, nessa abordagem de treinamento multifuncional, que é bastante interessante. E o professor Mauro Ghiselini é um dos professores que levanta essa bandeira e divulga, dissemina essa informação, trabalhando com essa informação. Então, como eu disse, é um professor que está há anos, muito provavelmente o pessoal da minha geração conhece muito o professor Mauro Ghiselini, e os mais novos, acredito também, porque ele se mantém ativo e imerso agora também nas mídias sociais, há bastante tempo produzindo material de curso, informando, trabalhando muito na área do treinamento da prescrição de exercício. Estou esquecendo alguma coisa aí, Caio? É isso aí. Que é tanta coisa do professor Mauro aí que a gente pode acabar esquecendo de alguma coisa. Então, está aí, galera. Iniciando 2020, não sei, obviamente, quando vocês estão nos vendo, mas estamos abrindo os trabalhos de 2020 aqui com uma referência do Treino em Foco e um professor que realmente contribui muito com a área e está há bastante tempo empenhado em contribuir. E, além de ser uma pessoa extremamente simpática, de fácil acesso, então são características aí, diria, até pessoais do professor Mauro Ghiselini, que permitem, assim, um bom acompanhamento do trabalho dele, uma boa interação com o professor, é muito, sempre muito simpático numa conversa, muito diplomático. Então, é um professor de fácil acesso e que contribui há muito tempo e vem contribuindo e agora está nas mídias sociais também, inserido junto conosco aqui do Treino em Foco e outros profissionais da área. Então, vale aí vocês conhecerem o trabalho, principalmente na área de treinamento multifuncional com o professor Mauro Ghiselini. Está ok? Valeu, galera. Valeu, galera. Obrigadão, tá? Um abraço. Até a próxima. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma